Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, pra dar aquela variada marota Eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre a loja de itens Olhem só, ontem à noite voltou na loja a skin lendária do Tempestuoso Mas um detalhe muito interessante foi o que eles colocaram lá nas redes sociais Divulgando a volta da skin Olhem só o que eles colocaram no Twitter, por exemplo Ele foi consumido pela tempestade e está de volta para ter sua vingança Garanta já seu traje tempestuoso na loja de itens Vocês perceberam que essa descrição ficou bem, bem misteriosa? Ele foi consumido pela tempestade e está de volta para ter sua vingança E todo mundo tá ligado que alguns itens que foram lançados nessa temporada E lançados também no passado, fazem parte do conjunto Vingança do Midas E eu já tinha mostrado aqui no canal para vocês que lá dentro da sala do Midas Vocês podem perceber que tem sim uma parte do traje do Tempestuoso E agora ele voltou na loja e a Epic Games colocou essa descrição bem misteriosa Eu acho que o Midas com certeza tem alguma relação com o Tempestuoso também Enfim, pelo jeito o Midas é muito mais importante e misterioso do que a gente pensava Mas enfim, é só um detalhe interessante que eu achei legal falar aqui no vídeo também E um assunto muito importante com certeza é sobre o novo show ao vivo que vai ter E também a recompensa gratuita Zazas Neon Eu comentei sobre isso no vídeo de ontem, mas era apenas vazamento, nada confirmado Porém ontem a Epic Games anunciou oficialmente aí esse novo show com a recompensa grátis Olhem só o que eles colocaram lá no site deles Dylan Francis, Steve Aoki e Deadmauz convidam para a estreia da Festa Royale Vamos nos preparar para a festa A estreia da Festa Royale será na sexta-feira, 8 de maio, amanhã, às 10 horas da noite, no horário de Brasília A Festa Royale receberá Dylan Francis, Steve Aoki e Deadmauz com sets ao vivo, sem intervalo no telão do palco principal Caia na pista de dança, relaxe com os amigos ou curta as atividades da Festa Royale Não precisa confirmar presença Se não conseguir chegar às 10 horas em ponto, basta chegar antes do fim que às 11 horas para aproveitar o resto do show ao vivo Vamos cantar juntos Se não puder comparecer mesmo, não se preocupe A estreia da Festa Royale voltará para uma retransmissão Você pode assistir o show inteiro novamente no dia 9 de maio, no sábado, das 15 horas a 16 horas, no horário de Brasília Também no palco principal E como na primeira transmissão, você também poderá entrar durante o show E agora sim, eles comentam sobre a mochila gratuita Olhem só, lembrancinhas da festa A estreia da Festa Royale também terá uma lembrancinha Quem acessar o Fortnite de sexta-feira, amanhã, dia 8, às 19 horas, até segunda-feira, dia 11 de maio, às 11 horas da manhã Receberá um novo acessório para as costas, asas neon, reativa à música de graça Perfeito para usar no show Então, mano, essa mochila vai se dar de graça para todo mundo que entrar no jogo A partir de amanhã, às 7 horas da noite, até segunda-feira, dia 11, às 11 horas da manhã, tá ligado? Ou seja, praticamente todo mundo vai conseguir essa mochila de graça Uma parada muito legal, né? Feita pela Epic Então você não precisa assistir o show ao vivo de amanhã para conseguir essa mochila de graça na conta, ok? Só que eu recomendo todo mundo assistir o show que vai ter amanhã à noite Porque promete ser muito legal, tá ligado? São três DJs muito famosos com algumas músicas bem daoras E tipo assim, eu não tenho certeza se eu vou postar o vídeo aqui no canal desse show ao vivo Então se você perder o show principal de amanhã e também a retransmissão no sábado Eu não sei se eu vou postar o vídeo no canal por conta dos direitos autorais das músicas e tudo mais Eu posso, né, tomar uma copyright, alguma coisa do tipo Então eu recomendo que todo mundo assista no show que vai ter amanhã Para não perder essa experiência única, né, que vai ter no Fortnite Afinal, é apenas um dia, né, que vai ter esse show aí no jogo, beleza? E só para finalizar aqui o assunto do show ao vivo Na verdade eu quero comentar sobre alguns detalhes muito interessantes encontrados no trailer Olhem só, dá para ver que logo no começo, lá embaixo no telão Aparece o Kirby, né, onde eu estou marcando com exatamente 17 flashes E para quem não sabe, o Kirby, esse personagem rosinha é um personagem muito conhecido da Nintendo e tudo mais E ele aparece nos jogos do Mario Kart também E eu já comentei no canal sobre uma possível parceira do Fortnite com o Mario Kart E agora, né, apareceu o Kirby no trailer aí do show ao vivo Então quem sabe essa parceira realmente vai acontecer no futuro Só que claro, né, por enquanto nada confirmado E outro detalhe muito interessante encontrado no trailer É que dá para ver que mostra, né, durante aí a cena da lancha Uma personagem que não foi lançada até hoje no jogo, uma skin no caso Que é a skin da Invision E essa skin, ela tem esse tema de neon, né, de festa e tudo mais E hoje, como é quinta-feira, eu acho que tem grande possibilidade que essa skin vai ser lançada na loja Afinal, ela aparece no trailer do show também, que vai acontecer amanhã Então eu acho, né, que tem uma grande possibilidade Que essa skin vai ser lançada hoje à noite na loja Mas, como eu falei, né, por enquanto nada confirmado Mesmo assim, fique ligado na loja hoje à noite, né Provavelmente, alguns novos itens vão ser lançados por lá E, manos, eu percebi ultimamente um pessoal comentando uma teoria na comunidade Que eu acho bem bacana comentar aqui com vocês Que é sobre a agência ser dominada pela Sombra Eu já comentei no canal, né, que o informante anônimo Falou pra gente que a agência vai continuar no mapa da próxima temporada Mas ela vai ser dominada pelo time da Sombra E isso meio que a gente já sabia Porque numa cena do trailer dessa temporada Mostrou a agência já do time da Sombra Dá pra ver ali na tela que tem os capangas da Sombra E atualmente, né, a agência só tem capangas de Espectro E as bandeiras também estão do time da Sombra Na verdade, tem o símbolo Espectro Mas todas as bandeiras são da cor preta E atualmente no mapa, as bandeiras lá da agência Como dá pra ver na tela Tem uma cor mais azulada Então, sim, tem uma grande possibilidade Que a agência vai ser dominada pelo time da Sombra E uma teoria que tá sendo bastante comentada É que essa dominação da Sombra da agência Vai ser mostrada no trailer da próxima temporada E, sinceramente, isso faz muito sentido Porque no trailer dessa temporada Foi apresentado pra gente, né, os agentes da agência Então, quem sabe, né, na próxima temporada Vai continuar toda essa história, né Aí do Espectro e Sombra Mas vai mostrar, né, a agência sendo dominada pelo time da Sombra Só que, claro, né, mostrando skins do próximo passo e batalha Mas a história vai continuar sendo basicamente a mesma Eu achei uma teoria bem interessante pra ser comentada aqui no vídeo Quem sabe mesmo, né, uma cena do trailer da próxima temporada Vai ser a agência sendo dominada pelo time da Sombra Mas é apenas uma teoria, nada confirmado Mesmo assim, eu quero saber as opiniões de vocês A respeito desse assunto aqui Mudando agora de assunto, mano E eu quero comentar sobre uma mudança muito importante Que aconteceu no modo esquadrão recentemente A Epic Games removeu do modo esquadrão o SBMM Se você não sabe, SBMM significa Skill Based Matchmaking Que nada mais é do que o paramento por habilidade Então quando você entrava, na verdade, numa partida do modo esquadrão Sempre caia, né, na sua partida os jogadores Mais ou menos no mesmo nível que você, tá ligado Só que pelo jeito, recentemente, a Epic Games tirou o SBMM do modo esquadrão Olhem só o que eles escreveram Mudança na lista de partidas de esquadrões Alguns de vocês notaram mudanças na lista de partidas de esquadrões Estamos sempre ajustando o jogo de modo A aprimorá-lo para jogadores em todos os níveis de experiência Trata-se de um equilíbrio delicado E o feedback que vocês fornecem sobre os seus conteúdos é inestimável Continuem nos informando Então eles mudaram, né, essa parada do SBMM recentemente Só no modo esquadrão No modo solo, modo duplas, isso continua, tá ligado? Mas no modo esquadrão não tem mais o Skill Based Matchmaking Uma parada muito importante Então, né, vocês podem notar que ultimamente Tem muito mais pessoas pegando várias kills no modo esquadrão Fazendo solo squad Porque agora ficou muito mais fácil, tá ligado? Só que ao mesmo tempo, ficou muito mais difícil, né Pro pessoal que começa a jogar o game agora, né Porque a galera pode encontrar jogadores muito bons na partida Acaba ficando um pouco mais difícil Então vamos ver qual que vai ser o feedback da comunidade Em relação a essa mudança Por isso, já deixe embaixo nos comentários Se você gostou da remoção do SBMM no modo esquadrão aí ou não E por fim, Guedes, o último assunto que eu separei nesse vídeo É sobre a Asa Delta do Deadpool, né, o Dragon Corner Que foi removida, digamos assim, dos modos competitivos Olhem só o que eles colocaram no Twitter Enquanto trabalhamos em uma correção da animação A Asa Delta Dragon Corner aparecerá temporariamente Como padrão nas listas de partidas competitivas No PlayStation 4, Xbox One, PC e Mac A correção da animação será aplicada em todos os modos e plataformas Então se você tem essa Asa Delta na conta Se você jogar o modo Arena, por exemplo Vai aparecer como se fosse uma Asa Delta padrão Porque, tipo assim, desde quando essa Asa Delta foi lançada Ela vem sendo muito criticada pela comunidade Muitas pessoas comentam que ela tem uma certa vantagem e tudo mais Então, pelo jeito, a Epic Games vai fazer uma correção na animação E caso você não gostar da mudança Você vai poder pedir reembolso dela de forma gratuita Olhem só o que eles colocaram logo depois Após as mudanças da animação da Asa Delta Jogadores que adquiriram o item terão a opção de pedir reembolso Sem utilizar vouchers de reembolso Então, depois, né, que ela for modificada E você não gostar das mudanças na animação Você pode pedir reembolso, né, sem utilizar aqueles tickets da conta Ou seja, de uma forma totalmente gratuita Uma parada bem bacana feita pela Epic De qualquer forma, uma informação bem útil também Para ser comentada aqui nesse vídeo Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui Se você vai acompanhar o show ao vivo Que vai ter amanhã à noite ou não Lembrando que o show ao vivo não vai ser, né, como o show do Travis Scott Como o show do Marshmallow Vai ser um show assim como teve do Major Laser na semana passada Um show muito mais simples Que vai ter somente lá no palco principal, né, do modo festa royale Com músicas e tudo mais E mesmo assim eu acho uma atitude bem bacana por parte da Epic Games Fazer esses shows diferenciados aqui durante a quarentena e tudo mais Então deixe nos comentários se você vai acompanhar o show aí ou não E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito E não se esqueça também de mandar esse vídeo para os seus amigos Que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais E para eles deixarem nos comentários o que eles acham da teoria Que numa cena do trailer da próxima temporada Vai mostrar a agência sendo dominada pelo time da Sombra É apenas uma teoria Mas eu quero saber o que vocês acham disso também Então é isso, mano, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui